Minha Rainbow querida, mal posso expressar meu prazer Mas é claro que vamos achar um bichinho que vai combinar com você Eu mal posso esperar, mas antes quero as regras fechar É importante o bichinho ser antes de tudo incrível e muito legal Incrível, legal, tudo bem Tenho muitas escolhas incríveis pra te impressionar Tem que ser bem veloz de verdade pra me acompanhar Sim, que tal um coelho? Fofinho, lindinho e esperto demais Coelho, lindinho? Você me conhece mesmo? Rainbow, confie que eu te prometo Vamos achar o bichinho mais certo Vamos, o céu é o limite O céu é bom, eu quero que voe É mesmo? Porque acho que essa vizinha aqui é a sua cara É com certeza, olha só, ela gostou de você Posso? Tenho tantas escolhas incríveis pra te impressionar Temos lontras e focas dos rios e encostas Nenhum dos dois vai voar Pode ser, mas já vi essa foca saltar mais ou menos três metros fora d'água Pra mim chega, eu vou embora Calma! Deve ter por aqui Um bichinho certo Olha a joeninha e o grilo lindinho Maior e mais legal Maior e mais legal, tá? Eu guardo na arvorezinha Um lindo esquilo de estimação Mas é só um esquilo Não é só um esquilo É um esquilo voador Ah, sei Então, como eu disse? Flarejar não dá desse jeito O bicho tem que me acompanhar Sendo incrível E voando que a gravidade desafia Já senti que você quer um animal que voe Você acha? Eu conheço um monte de bichos que podem voar Como um beija-flor ou uma borboleta legal Melhor, mais legal E uma coruja, uma pespa ou um tucano Tem tantos bichinhos incríveis até cansar Um falcão ou uma águia Bem maiores, repara Mas talvez queira um misterioso morcego, afinal Olha, tá falando minha língua Mas agora são tantos Como eu vou escolher? Tantas escolhas Tão difícil tem tantas Na minha opinião, não é um problema grave Morcegos são demais Mas a vespa também é Tem um morcego listrado, será? Não Mas tem um flamingo rosa Que quer te conhecer O que fazer, o que fazer Já sei! Já sei! Só tem um jeito de Achar o bicho que eu vou querer Um concurso pra ver A rapidez e a garra E ver quem vai se destacar Mas considere estilo, elegância Ver quem é melhor na liderança O que for mais legal, como eu sou Eu vou sem topo e sou o melhor O concurso vai mostrar O bichinho ideal pra ser meu, afinal O melhor pra mim Ganha um jogo, é sim E que vença o melhor!